O Pit fugiu não sei por que, saiu correndo pra lá Cadê o Pit? Pit volta aqui O Maté vai dar um workshop aqui de guitarra pro Guilherme Guilherme bota Aqui o Guilherme bota É canhoto ainda É dó maior É dó maior É dó maior pra canhoto O Pit tem que passar pra ele, o Pit é canhoto Mas tu não toca de direita? Ô louco Ô louco É dó com a direita e a canhota Tu é direita e a canhota? Eu sou canhoto É maricô ou maricota? Eu sou canhoto Ah, é de direita e a canhota O Lá maior O Lá maior Bolinha dando workshop aqui Não, isso é o Mi É a segunda do Lá, o Mi É a terceira do Lá Esse é o Ré Ah, o Ré aqui Não é que estejamos filmando com o telefone virado É que o Guilherme tá com a guitarra canhota mesmo É só o canhoto mesmo É só o canhoto mesmo Mas eu não te fazia canhoto Eu achei que tu era... É canhoto, é Destro Pegou um violão, né? Peguei, peguei Tem lá Pra canhoto também é a direita Não, é a direita Normal? É que daí toca qualquer um, né? Nossa, sim, sim Ei, mano Mas é a questão... Olha aí Olha aí, sabe pegar agora de manhã ali Olha, olha a ponta aí Ponto Tô lastimado também das três matinhas Claro, sim Olha aí, olha as pontas aí Olha agora de manhã ali Olha que pega Isso aí corta Olha a ponta dos dedos É isso mesmo Esse cara tá acostumado Aqui é um pé de erva de bicho aqui Hortelã e pimenta Ah, tem... É pimenta É manjerona, não? Não Como é que tu for antes de falar? Isso aí é manjericão Manjericão Manjeron É Não, tô sentindo aqui, olha Hortelã Ali tem hortelã Boldo Ali, olha hortelã Tipo bicho ali Boldo Boldo aqui, olha Boldo Isso aqui pra, depois de uma borracheira Não tem coisa igual Não tem coisa igual Aqui o Souza, o Souza se preocupou até com a, aqui ó, fez a instalação elétrica aqui ó, para os grupos quando chegam aqui, colocar o ônibus aqui no estacionamento e puxar um cabo para a energia aí ó, o Pitty já mostrou aí o espaço Black Eventos, as churrascarias, já fez uma reportagem? Lá dentro da churrascaria dos... Carnaredo? É, parte do resfriamento da carne estava chegando lá, só carne de primento, primeiro buffet ali, nutricionista, tudo com ele. Não, aqui é top né? É fino o troço. Boy Black é o nome da churrascaria, em breve estampado aí no ônibus dos mateadores, Boy Black. Isso aí. É, agora já vamos, estamos trabalhando num projeto aí, vamos fazer uma coisa bonita aí. É, não que não seja bonito nosso ônibus, eu gosto muito, acho que pra mim é um dos carros mais, mais alinhados e bonitos que nós tivemos assim, de presença, né? E bom, por sinal. É o que importa, né? Muito bem, muito. Essa aí ele trouxe da Inglaterra, né? É, essa aí, da onde é? Da Inglaterra, quando tu tocava gaita lá? Sim, esse aqui no caso, esse aí foi um presente da rainha, que ela me presenteou, essa lambreta. E aí, ó. É uma carenagem retrô em cima de um chassi da Honda, né? Não, moderninho. Olha aí, 12 mil rotações, ó. É? 12 mil rotações aí, ó. O que que achou? Ela anda até 12 por hora? Não, 12 mil rotação. Digital, né? Não, é uma... É um motinho, né? Uma Honda. Uma Honda com a carenagem de lambreta, né? Mas não é. Os anos 60, mas não é Honda. É? Motor Honda? É? Não, acho que não. Tá aqui, escrito aqui, rapaz. É mesmo? Ah, não, não é Honda, rapaz. Eu acho que eu ia trazer Honda lá da Inglaterra. É bonito. Opa, olha aí, ó. Final de tarde aqui em Campo Largo. Ginásio do Polentão. Hoje a dose é dupla aqui, ó. Os mateadores e os serranos. Vamos fazer, ó. Um baile de 6 horas de duração. Esse aqui é o famoso Polentão, aqui em Campo Largo. Nós vamos comer hoje polenta com galinha. É? É. Estamos no Polentão, né? Polentão, Polentão. Na chapa com ovo e queijo. Vixe. Ó, aqui na beirinha da BR 277, ó. Aqui, ó, do lado. Aí, ó. Qual é a expectativa hoje do baile? O baile vai de soltar a gente pelo lado. De cueca? Bastante gente. A expectativa é crítica periclitante. Todo mundo reclama que eu não apareço nos vlogs. Ó, eu e o Guilherme. Falou pelas direitas, mano. Tem um aqui, ó. Oi? Aquele ali é o Guilherme, ó. E esse sou eu, ó. Miguel. Eu sou eu e tu é tu. Tu é tu que sou eu. E esse sou eu, ó. Bento Frizo, criado de vocês para serviços leves. Como diria o final do Paulo Moraes, para varreiro e dançar. Tá muito bom o papo aqui dentro do ônibus dos Serranos. Matando um pouquinho da saudade desses amigos aqui, ó. O Edson, aqui o Madruga, o Estevão Guedes, parceiros que já fizeram parte também na nossa vida musical dos mateadores. Com muita honra. E hoje estão aí, à frente dos Serranos, levando essa bandeira firme aí. Então, eu só quero registrar aos amigos que hoje estamos trabalhando juntos aqui no Polentão, em Campo Largo. Um duplex aí, os mateadores e os serranos. Será uma honra para nós poder, depois de longa data, participar do mesmo palco aí dos Serranos. Foram pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Mas, certamente, marcaram. Então, quero deixar aí para o Edson, para o Madruga e para o Estevão também, deixar o seu abraço aí, os seguidores do canal do YouTube, dos mateadores aí. Pois não, Pedro. Uma alegria te receber aqui no nosso ônibus. E tu que és um batalhador igual a nós, lutando pela cultura, pela música, exercendo com dignidade a profissão de artista gaúcho, junto com teus colegas, levando bem longe a imagem positiva do Rio Grande, do Rio Grande cultural, do Rio Grande musical, do Rio Grande que valoriza os seus usos e costumes que tu transmites com o trabalho do teu grupo há muitos anos. E hoje, estar aqui com os mateadores também é uma honra para nós. É um aprendizado. Estamos juntos na mesma bandeira, na mesma linha de defesa desses valores. E quanto aos dois colegas citados aqui, são dois grandes e talentosos músicos que já estiveram defendendo a bandeira aí dos mateadores e que agora estão ombreando os Serranos conosco. De modo que fica a nossa gratidão pela tua visita aqui, que é muito honrosa para nós. Tá bom. E aí, Madruga? É tudo um pouquinho de saudade hoje. Quanta honra. Como o doutor Edson falou agora há pouco, é gratificante estar junto com vocês e participar desse baile juntamente com um grande conjunto dos mateadores, o qual me honro de ter tocado por longa data e ter feito tantas coisas bonitas junto com esses irmãos. Aprendido principalmente com o Beto, contigo, que é uma pessoa de um coração enorme, um grande pai de família, um grande dono de grupo que sempre com maestria fez pelo melhor por todos nós, assim, quando estivemos juntos. E te agradeço imensamente sempre pelo carinho depositado na minha pessoa, na minha família e quando precisar deste, sabe que estão sempre de prontidão para atendê-lo. Não só a ti, mas os teus familiares também. Tá bom mesmo. Beijão, Betão. Obrigado, Madruga. E o Guedes, que eu fazia há muito tempo. Madruga ainda a gente conversa por telefone algumas vezes. Até esse dia andou fazendo um favor grande para mim, lá do estrangeiro. Mas deixamos para a gente depois. Aí, Estevam, como é que está? Buenas, Beto. Buenas a todos aí, os fãs dos mateadores. Um prazer também que reencontro o amigo, reencontro os mateadores aí para fazermos parte da mesma festa e compartilhar do palco, né? Que por muito tempo tive o prazer de trabalhar junto contigo e não só trabalhar, também confraternizar dessa amizade que tu tinha comigo, que temos até hoje. E eu sempre cito que na minha trajetória eu sempre tive pessoas de um bom coração e pessoas que sempre me ampararam e sempre me impulsionaram. E contigo não foi diferente. Os Mateadores foi uma escola muito grande para mim, onde realmente me coloquei dentro do cenário da música regional e do contexto também nacional, porque a gente viajava muito e os mateadores ainda hoje viajam e trilham por todo o Brasil. Então, expresso aqui a minha gratidão também aos mateadores, a Tibeto, que também foi um, como o Madruga me comentou, também foi um pai. O tempo que estive junto contigo e junto com os mateadores aí só tenho gratidão, porque realmente foi uma escola muito grande, tive momentos muito bons, convivemos e tivemos uma história muito boa nesses sete anos que eu tive lá. E quero deixar o meu abraço a todos aí que gostam do meu trabalho e que seguem os mateadores. E hoje vamos fazer um baile de levantar a polvadeira, não é mesmo? Vamos lá, se Deus quiser, tá bom? Vou lá antes que o Missano mande a polícia atrás de mim lá para nós começar o baile, já está na hora. Tá bom? Um abraço, obrigado aí pelo bate-papo de vocês aí. Viva o VATIA. Viva o VATIA. Viva o VATIA. Éta longa. Sou de um caiteiro Amém. Amém. Os três mosqueteiros. É o velho mola da guerra. É o velho mola da guerra. Vai ter que emendar. Vou emendar as bolas com bola. Vou emendar as bolas com bola aí. Aqui, vou fazer um papo. Vou fazer um papo aqui. Obrigado, obrigado. Bom descanso. Obrigado. Bom descanso. Cumprimentamos os nossos talentosos e queridos colegas do grupo dos Matheadores. Até agora, torcendo o Simán e o Confermo. A pessoa do querido Beto que nos está generosamente privando. E também, torcendo os seus amigos e colegas que ainda não estiveram aqui. Vamos cantar nesse povo aí. Ô Guilherme, chega aqui, vem cá. Me ajuda aqui. É só sair uma parte. É só sair uma parte. Isso é ruim para ter uma letra que saiu. Vamos lá então, galera. Respeito! Vamos cantar nesse dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL